E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Mano, o Dudu rimou muito, mano, ele tem o melhor pôr. Mano, esse é o melhor round do Dudu. Mano, toque um chá, pra relaxar. Eu não sou dona deça, eu não tô pra te ajudar. Mas sabe que esse cara é muito fraco, agora é um look, mas no meu forno, lá no seu lugar tá chato. Ei, eu te falo como um prato, e quando eu sou rato, tiro um e pau, eu ganho a quatro. É igual esse e esse tipo, tá bom? Porque eu queria te me dar, é pior que o computão. Ei, a gente não vai a conta do cano, mas sabe que nós somos ativo de ferro na mano. Mas por isso, que eu faço meu rito, eu não tô nem com ferro, mas meu pior tiro é esse seu grito. Oh, é o grito dos desesperados, é, da alma que nunca foram cansados, daquele dos piores que nunca foram montados. E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado. Que porra de suca dela, a mina se amarra, nem comer costeira, ou porra de cara. Cara, quando eu tô me cansando, meu filho, percebeu que dia é raiz. 피�o, te matando na panada na batalha, depois eu dei um rola de peso. Fiz, piz, 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 piz. Mano, jane e a luz de empate. Fiz, piz, 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 piz. Na batalha, é só colote. Meu amigo, eu que sou chique, tô mineiro no pétorio. Sem essa de pis, piz, piz, nela mina cutipino, ela prefere ório. Eu tenho todas as minhas fotos, não é moço. Sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não pega vez. Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi, mas tem uns amigos gringos que preferem Faltos também, eu não tenho essa mano, eu sigo quebando Enquanto esses M's estão comburando, cê moro me queimando Tô com carro acelerando, o Jailu que não discerniu, tanto tropeolando Repara que sua porra, que sua mina não prefere o chocadeiro Porque tem seu lifestyle, pobre, é porque o Jailu que além de mentalidade Ele prefere andar de busou porque o Swank é pobre Mano, sabe que eu te mato, percebi meu mano, que você é fraco na moral Você é mina, bando, ela gosta da minha grana, ela gosta do biscoito com carinha de animal Só levando as coisas que eu fiz, vamos perceber que o gente bate Na levada é só ser maizena, só levada tá de sal, ela é creme crack Sem sal, creme crack é o melhor, o problema tu se amarra É que ela fome, ela bela, ela dá doze, compra, comer, bata, tá frita na minha casa Por um problema, vem com isso aqui, que cê quer falar com esses papos, é buzé Porque o Jailu que é muito fraco, ele não tem a mentalidade pra levar Fala, mina, pro ponto certo, mas mano, sabe como o dia eu tô chegando nessa tela E mano, eu tô improvisando, eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap Ai, tu, tu, sua batata tá assando Hoje já não tá, ei, ei, amigo, na verdade você quer falar o quê? Essa batata, mano, pretendendo que você tá passando o bico Eu tava lavando isso de brincadeira, Jailu, que era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa A minha batata está assando, que era uma com a gente E o Jailu de sobremesa Ela não costuma de uma beira, ela prefere quando eu chego tipo slime igual do mais Eu tô te matando, filho do santo Mas já que você quer, eu trago o mano que você quiser Pra você tá batalhando no espírito santo Se você for lá na Bahia, te dou até o acarajé Eu tô te matando, filho do santo Ei, eu tô me matando no cabelo Eu não sei a minha ajeira principal Eu tô no beat trap, chave, chave de lanche Ah, sai daí, sem cansa de lanchinho, mano Peco no busão, que essa é a minha parada Não, e aqui eu não tô na Bahia Vem pro espírito santo, você rechei de tarta caprichada Depois de consumir, depois de destroçar Eu digo para ti, não tem como enfrentar Porque eu sou MC, de MC você vai pagar Mas não, é isso que cê faz Por isso que me ganha da capaiz Cê tenta fazer alguma coisa, mano Porque hoje é seu quinto Ser contente um dia, chega próximo de mim Mas não, só isso no compromisso 90 nunca mostra no serviço Vai ligado, tudo volta Solta DJ Big, vai, vai, vai Eu não deixava, eu não deixava Com possessão, no frio eu sou espectro Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato Tudo passa, não diga Ele não me matou porque tava de quatro Carmo, é um hospital Mas sabe que eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Com o cara que fez pacto comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma Cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Mano, que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu sou o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não preciso e eles que vão gritar Ooooooo Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar nessa batalha E quis ir confiar alguém Ooooooo Filutilidade na verdade Talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você Sem pacuado Sua gang Ooooooo Deixa aqui comigo J-Luke tá chegando Na levada Me partilha seu espaço Mano Tá falando pra caralho Tá ligado? Manda que eu sei Vou matando esse cara Agora eu mando Eu lembro que você até falou Que era sensei Manda você fala Que é sensei Manda que você dá Que cê manca Manda ver esse cara Sua boca aqui J-Luke Faixa preta Não sei lá Seu faixa branca Você agora eu se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, Espírito Santo Nunca foi visto Hoje em dia Sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara Fiquei de Lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu e eu ando bem Se é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, sabe? Eu sou sujeito, homem Espírito Santo desconhecido Hoje tem grito de guerra Com meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe Que eu grito Dudu, você não pode Pra quem Cara, tá no meu estado Tá falando merda Cê corre perigo Disse o cara Que cê é conhecido Como quer Comparado Comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato E você fica só Realmente a gente é comparado Mas sem comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a trântica Pagou a minha passagem Vim no seu estado Aqui pra te matar Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo Mano, quero ver se liga Cheia look vai chegando agora Mano, mas você arrumou briga Sempre calmo Mano, e você arrumou briga Cheia look te matando Mano, com a levada camomia É verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção 70 só que você não te segue Porque você não manja de promização Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Aê, 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 aê mano Olha só copo que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma, DJ a lança Não pega esse, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lança perfume Banho, eu tô sempre tomando Cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco Parece que tá baforando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança Nós lança no party Enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe, mano, cê não é meu aliado Cheia rabiscando, mas riu, mandando a levada Eu te deixo entubado Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima Acho que a sessora do sassão tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um porquinho na veia Porque esse cara tá fraco Porque tá mandando pro hospital Mão sai na maca, vai sair no saco Mano, mano, mano Ei, uu, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço? Cê fala que o Jeya tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jeya não tá swag Percebeu que cê é quadrilha Pra falar que Jeya não tá swag Você deve tá no país das maravilhas Ô, tô, tô com mais maravilha Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag Eu não tomei cogumelo Mas você tem que agora eu não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo Atrago seu parto E saio sorrindo igual o lixo e o gato Mas eu não sei cogumelo, você sabe? Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Você sabe eu não tô mentindo? De cogumelo em cogumelo J.A. tá sempre subindo Mas sabe que agora você perde a batida Do que adianta crescer se eu te der dois socos Você morre e o seu cogumelo era de vida? Sabe que agora tudo se engaba É que os meninos é igual tartaruga Muito rápido, então chamando bons sapatos Então rapaziada, se que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Obrigado de coração pelos 517 mil inscritos Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Tamo junto, é nóis, falou rapaziada